O segundo filme do super-herói nada convencional, Deadpool, que está em cartaz nos cinemas de todo o país, foi reclassificado. A obra, que antes era indicada para maiores de 18 anos, agora pode ser assistida por pessoas com mais de 16. A revisão da faixa etária do Deadpool foi feita pela classificação indicativa do Ministério da Justiça. Ela informa para qual faixa etária produtos para televisão, cinema e vídeo, jogos eletrônicos, aplicativos e jogos de interpretação são indicados. As obras são classificadas como livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Fazendo análise, nós temos 25 pessoas, entre analistas e estagiários. E efetivamente, nenhum processo é analisado por um indivíduo só. Por quê? Porque cada indivíduo, mesmo entendendo a classificação indicativa como um conjunto de critérios técnicos, que está definido dentro de um guia, ainda assim pode haver uma pequena margem para subjetivismo. É bom lembrar que a classificação indicativa é um serviço de informação à população e que cabe aos responsáveis pelos crianças e adolescentes a decisão final quanto ao acesso aos filmes, jogos e aplicativos. A política de classificação indicativa foi construída com a participação da sociedade civil, com a participação governamental, com conselhos de psiquiatria, de psicologia. Então, esses critérios foram construídos de tal maneira que se entende que, dependendo da formação que a criança tem, de repente, as informações que ela vai receber, isso pode afetar de alguma maneira o seu desenvolvimento. Mas, lógico, existem famílias que vão entender que um determinado tipo de conteúdo, que o seu filho, por exemplo, com a maneira como ele foi educado, ele já está apto para assistir. Presto atenção, em casa também a gente tem os canais, a televisão da Oi, né? E há o bloqueio, a gente bloqueia a segunda faixa etária dela, justamente porque é um fator a mais de proteção, né? É importante a gente observar, né? Para que ele não veja cenas que sejam inadequadas para a idade dele. Aí eu falo, tá bom mãe, não é para a minha idade, então eu não assisto.